Salve rapaziada, beleza? XSTL Bom, dessa vez eu vou estar trazendo aí mais um review pro canal do teclado Sharkon dessa vez, tá? Skyler Vou estar tentando ser bem breve O teclado tem bastante função, então claro que não dá pra fazer um vídeo muito rápido Mas eu vou estar tentando abreviar Especificações, como sempre, vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu não vou ficar falando especificação porque quem quiser ver especificações Tem nos comentários, tem na descrição, tem na internet, tem um monte de lugar Ninguém procura review pra ver especificações Vou falar sobre a minha opinião, vou mostrar algumas funções dele que eu gostei A diferença dele pra um teclado mecânico, já que ele é de membrana E se vale a pena ou não, beleza? Primeiramente aqui tá a caixa dele, bem simples, tá? Não vem nada demais dentro, tá? Bem simples, não vou especificar muito Beleza? Bom, o fio dele é um fio de... Cara, agora eu não sei se eu vou conseguir mostrar Ó O fio dele... Vai focar ou não vai? Ó, tá vendo? O fio dele é bem resistente É um fio tipo fibra, tá? Não é aquele fio de... De... Não é plástico, né? De borracha e quebra fácil Isso eu gostei bastante, tá? Porque dá uma rigidez melhor pro teclado e mais confiança Lá, né? Então... Bom, vamos lá pro teclado em si Parte de baixo do teclado aqui, galera Ele tem um imã, tá? Ó... Pra quem tava na dúvida aí Vi muita gente perguntando Se era de encaixe Ou se era... É... De imã Tá? E... Pra resposta de vocês Ele é de imã Você pode colocar aqui, ó Na hora da sua jogatina Por que que eu gostei disso, mano? Porque às vezes Você tá incomodado Sei lá, mano Com alguma coisa Tem alguma coisa na sua mesa Você quer tirar Mano, vem aqui, ó Na hora do jogo Tira rapidão Você não consegue... Você consegue tirar com facilidade Você não precisa ficar... É... Sei lá Desencaixando Ou tirando alguma peça Nem nada do tipo, tá ligado? Bem fácil e rápido Então gostei dessa função aí Da... Que a Charcon Trouxe pro Skyler Embaixo dele aqui Não sei se vai dar pra mostrar muito Porque eu tô filmando com uma mão, né? Mas enfim, ó É bem simples Não vou mostrar embaixo Ele tem aqui Essas teclinas Tem esses apoios aqui Que são apoios bem... Bem confortáveis até A altura dele fica muito boa Tá? Na minha opinião Um teclado de altura boa E bem fácil de colocar É... Até mesmo na hora do jogo Você puxa aqui, ó E consegue... Às vezes cai sem querer, né? Você consegue... É... Voltar com ele ao normal Bom, vou mostrar algumas... Alguns... Algumas funções deles, tá? Algumas funções do teclado É... É... Bom, vamos lá Parte direita Nós temos os botões de mídia Né? Que seria de... É... Pousar Mutar Ir pra frente Pra trás Isso aqui serve tanto pra Spotify Quanto pra YouTube, tá, galera? Você põe uma playlist lá no YouTube Você consegue mudar aqui também, tá? Então, essa função principalmente pra quem joga LOL Dota, mano É muito boa porque Geralmente a gente joga ouvindo uma musiquinha e tal E aí você tem que ficar minimizando É uma coisa chata Já que não Você tem essa função Você passa a volta De boa, tá? Desculpa a tosse Que eu tô meio gripado Mas enfim Mano Eu queria fazer um desabafo pra galera Que fica falando Cara É... Teclado mecânico é isso Teclado mecânico é aquilo É muito foda Mano Já tive dois teclados mecânicos E me arrependi De ter saído Do teclado de membrana Que eu tinha há três anos Da Razer Pra trocar no mecânico Eu não vou nem falar um nome aí Eu tive dois mecânicos Não gostei Não curti Teclado mecânico pra mim Mano É uma invenção Na minha opinião É uma invenção Que a galera colocou na cabeça Que todo teclado top Agora tem que ser mecânico E que tem muita diferença Que na minha opinião Não tem diferença alguma Tá? Não senti nenhuma diferença No LOL No CS No PUBG Não senti Desculpa Só um desabafo aí mesmo Pra galera Que acha que vá Vou comprar o teclado mecânico E vou jogar muito mais E etc Não Você não vai Você vai jogar a mesma coisa O mesmo desempenho Na minha opinião Esse teclado Esse teclado de membrana Faz a mesma função Na minha opinião Com a mesma rapidez Ou até mais Não Eu juro pra vocês Eu acho que esse teclado É mais rápido Do que o meu Outro teclado mecânico Tá? Só um desabafo Bom Vamos lá Função De Volume Aqui você consegue Diminuir e aumentar Tá? Você não precisa minimizar Nem nada disso Ele compacta Com o Windows Você vem aqui Aumenta e abaixa Bem legal Essa função Principalmente pra quem Joga MMORPG E etc Essa aqui Essa outra função Aqui você consegue Diminuir O LED do teclado Isso é legal Porque Às vezes você vai dormir Você quer deixar O PC ligado Você vem aqui Diminui Tá? Não precisa ficar Apertando vários botões E você também Controla a intensidade Né? Às vezes você não Quer um negócio Tão forte Quer um negócio Clarinho Então você vem aqui E aumenta Ou diminui Certo? Botão de P1 P2 E P3 Se eu não me engano É relacionado Ao LED Dele Tá? Algumas funções Aí de LED Que você pode adaptar Inclusive Ele tem um drive Esse teclado Que você pode baixar No site da Charcon Tá galera? E aí você consegue Colocar cores Que você quiser Você consegue fazer Alguns macros aí Como no botão De M1 M2 M3 M4 M5 Como por exemplo Que eu vou apertar M2 Toda vez que eu aperto M2 M1 Pode ver Que muda Lá Na aba Já tá programado Pra isso Mas aí você pode Entrar no drive Baixar lá No site E aí você coloca O que você quiser Acho que dá pra colocar aqui Sei lá Se você quiser Eu abro o YouTube Você vem aqui Clica aqui Aperta aqui E já abre o YouTube Ou abre algum jogo Não sei como que funciona Não cheguei a fazer isso ainda Tô com ele Apenas uma semana Tá Aqui do lado Tem algumas funções Que na minha opinião Não sei se é muito Viável Acho que podia ser Como tem um drive Já né Do teclado Eu não sei se Se Foi muito agradável Porque ele fica Realmente muito grande O teclado O teclado é bem grande Pra quem gosta Mas É um adaptativo Legal Porque tem uma Funcionalidade boa Né Aqui você tem O RGB Aqui você tem A cor sólida Que vai mudando Devagar Aqui você tem Outra cor sólida Que vai Vai desligando Tem o RGB De novo E outro Cor sólida Tem várias funções Aqui Não vou ficar falando agora Mas Pra quem quiser Saber Vai estar nas especificações Como que faz E etc Beleza Sem muito Blá 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 Bom Vamos lá Gostei muito do teclado Vale a pena Ou não vale Vale Na minha opinião Você vai pagar Até 200 reais Nesse teclado aqui Por um teclado Que é Confortável Que tem Apoiador de pulso Que tem Mecânica De Drive Que tem Multimídia Não sei se é multimídia Mídia Sei lá como que eu falo Isso aqui E que É muito confortável E silencioso Mano Que Na minha opinião Quando eu tava Teclado mecânico Tipo Eu sentia muita falta Do silêncio Às vezes E De volta com membrana Puta mano É uma Uma grande diferença Vou apertar aqui Pra vocês verem Ó É muito baixo Muito baixo Bem silencioso Pra quem gosta Então vale a pena Ou não vale O novo teclado Da Sharkon Skyler Vale sim Pode na fé Tranquilo Na minha opinião Tô usando uma semana Gostei E Bom Eu acho que é isso Tá galera Quem tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Ou correção Também não tem problema Quem quiser enviar Algum produto aí Pra mim Fazer o review Aqui no canal Vou estar deixando Um e-mail Na descrição Ou O e-mail não Vai Deixar tudo aí Vai Deixar o facebook E-mail E instagram Pronto Quem quiser chamar aí Pra tirar alguma dúvida Também sem problema Tranquilo Valeu É nóis Tchau 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 Tchau